E aí pessoal, o porra hoje é o C, é o dia dos vídeos, não é possível, agora mesmo está sendo enviado vídeo para o Youtube, um dos vídeos que foi feito hoje de manhã, olha, aviso, eles podem possivelmente estar fora da ordem, mas não acredito que seja um problema, que no final vai estar tudo lá, é só vocês procurarem um pouquinho, foi mal de dar a vocês esse trabalho, mas vamos lá. Música 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 Não, assim, o jogo é simples, não tem nada demais nele. Eu mal entendi o objetivo, parece que não tem obstáculo, é meio confuso. Não, não foi dessa vez pessoal, bom pessoal, até o próximo vídeo, até um dos próximos, vamos falar assim, falou.